Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, um inscrito no canal perguntou se teria chamadas de agente geral, ajudante geral, no caso ajudante geral, na prefeitura de Santo André, e aí eu me lembrei que houve uma convocação recente na prefeitura de Santo André, que foi de servente geral, assim, a gente tem um... Eu estou num grupo, o grupo não é meu, mas eu tenho o link de acesso ao grupo, então se você foi aprovado, aprovada no concurso público de Santo André, na descrição do vídeo tem o link do grupo que você pode participar para acompanhar as chamadas de Santo André. Também na descrição do vídeo tem o link do ColaboraConcursos sobre a convocação, sobre o texto que eu fiz lá, eu coloco o diário oficial, o dia da publicação para você acompanhar o endereço, o horário e a data que tem que comparecer lá em Santo André. Então aí foram oito serventes geral que foram convocados, oito serventes, e lá, pelo menos, eu dei uma olhada, o dia da apresentação é dia 27 e o processo de admissão é dia 7 de janeiro. Então 27 de dezembro agora, a apresentação lá na prefeitura de Santo André, e aí no dia 7 tem o processo de admissão. Essa apresentação, agora eu vou explicar esses dois para você entender a diferença, não ficar muito preocupado. Dia 27, o que vai acontecer? Vamos colocar, dar uma olhada no blog, qual que é o local, qual que é o horário, você vai ter que ir ao local para escolher o setor que você vai trabalhar. Pode ser que precise de um servente geral em uma escola, ou em algum departamento da prefeitura, enfim, vai ter as opções de escolha de local de serviço ou de horário. Aí vai depender muito do que eles vão colocar lá, mas no dia 27, basicamente, eles vão explicar como que funciona a prefeitura, quais são os benefícios, qual que é a jornada de trabalho, quanto que o agente, o servente, no caso o servente geral, ganha. Vou explicar como é que funciona a prefeitura. É até um processo simples, porque não tem, para esse cargo eles não precisam ficar se alongando muito. Vou falar sobre convênio médico, faltas abonadas, como é que funciona a prefeitura, qual que é a participação do sindicato, nesse caso pode ser que o sindicato vá lá ou não, não sei, são oito só, mas enfim. No dia 27, é somente isso, só para explicar como é que funciona a prefeitura. Você pode ir com o seu documento, seu RG. Posso faltar no dia 27? Não pode. Se você faltar no dia 27, eles vão considerar como desistente do concurso público. Você tem que comparecer dia 27, mesmo que não haja nenhum avanço, apesar que você pode escolher o local de trabalho, então já é um avanço, nesse sentido. Mas faltou dia 27, perdeu. Vai perder a vaga e aí eles vão chamar o próximo. Portanto, não falte no dia 27 de dezembro daqui o quê? Quatro dias? Quatro dias. Daqui quatro dias não falte, tá bom? Vai lá que vai dar tudo certo. Aí o que vai acontecer no dia 7? Dia 7 de janeiro, dá uma olhada também no blog, qualquer horário que você tem que comparecer. No dia 7 de janeiro, você vai levar aqueles documentos que constam no edital do concurso público. RG, CPF, certidão de casamento, comprovante de endereço. Você vai ter que ter também a conta do Banco Santander, lá na Prefeitura de Santander. Se você não tiver essa conta, você vai receber uma carta de encaminhamento para você fazer esta conta bancária. Então, no dia 7, você vai entregar todos os seus documentos pessoais, mais a conta do banco. Se não tiver a conta do banco, eles vão te dar uma cartinha para você abrir uma conta e aí depois você volta lá e entrega o comprovante. Ou eles marcam um dia para você voltar. Normalmente, eles vão acabar marcando, porque no dia 7, além da entrega dessa documentação, será entregue uma guia médica com data e horário para você fazer exames admissionais. Normalmente, é na Fundação Santo André, que acabam fazendo esses exames, exames praticamente completos. Hemograma, exames de urina, de fezes, entre outros exames, glicemia, bastante coisa mesmo. Então, um exame bem completão e mesmo assim, se você tiver bem de saúde, a tendência é passar tranquilamente por esse processo de admissão. Aí, ainda assim, ainda tem a perícia e se tiver alguma alteração em algum exame, aí as coisas começam a ficar complicadas. Porque, pelo menos, a prefeitura de Santo André é bastante criteriosa nesse sentido de exames. Chega a ser até um paradoxo. O que é um paradoxo? Porque você tem o poder público à frente desse concurso. Tanto faz ser Santo André, ou Diadema, ou qualquer outro estado de São Paulo. Então, você tem um poder público que zela pela saúde pública, tem que garantir a saúde aos cidadãos. E, muitas vezes, você não consegue ter acesso à saúde. A gente sabe o que vem acontecendo ultimamente. Então, você não consegue agendar exames, não consegue passar com especialistas. E aí, vai tocando a vida. Então, se de repente você tem algum problema de saúde, não é que, às vezes, não é que você não quer tratar, que você não tem oportunidade de tratar, porque o próprio poder público não oferece ferramentas para que isso aconteça. Não oferece condições ou oportunidades para que o cidadão consiga se tratar de alguma doença. E aí, quando há a convocação de concurso público, que tem alterações em alguns exames, eles começam a engrossar, a complicar e, muitas vezes, dão inapto para o cidadão. Assim, além de não oferecer o serviço público de saúde, ainda pune a pessoa quando passa no concurso que não está bem, não está saudável. Então, além de não oferecer o serviço, ainda tem a punição. Acho, assim, um ponto a ser bem observado. Os próximos políticos aí, de repente, né? Quem sabe eu faça uma consultoria com vocês. Os próximos políticos têm que começar a observar isso. Isso vem acontecendo em muitos lugares. Muita prefeitura. Em São Paulo foi assim. Santo André está sendo assim. No estado de São Paulo foi assim. Aí, eu acho, não acho isso justo. Não acho isso justo. Acho uma sacanagem muito grande. Mas, se não tiver alteração na perícia médica ou em algum examezinho, se não tiver nem alteração, tende a ser muito tranquilo. Eles acabam dando ápito para você na hora. E aí, muito provavelmente, em fevereiro, já começa a trabalhar. Vai ser bastante tranquilo. Então, os futuros serventes gerais, uma boa sorte. Espero que dê tudo certo. Boas festas. Bom final de ano. Próspero ano novo. E seguimos aí. Qualquer outra novidade, eu venho comentar. Talvez nesse ano no canal não. Mas no blog pode ser que eu comente alguma coisa. Com relação ao meu processo de admissão em Santo André, está naquela. Está meio a meio. Tem 50% de chance. 50% de não chances. Vamos ver o que vai dar isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL